Hi-Fi Rush é o melhor jogo da Microsoft lançado pro Xbox em muitos anos. E o mais inacreditável é que ele não parece ser um jogo da Microsoft. Há mais um jogo da Nintendo com gráficos de Playstation. Então, galera, olha só. O Hi-Fi Rush, ele saiu meio que de surpresa. Entenda uma coisa. Ele é o famoso Shadow Drop. Se você não sabe o que é um Shadow Drop, temos um projeto, pode ser um jogo, pode ser um filme, que ele tá, assim, trancado a sete chaves. Ninguém sabe, tirando o time interno ou alguns privilegiados. E ele tava, assim, guardado a sete chaves. Por quê? Porque ele tava planejado para ser anunciado e lançado no mesmo dia. Esse é o famoso Shadow Drop. Às vezes tem jogo anunciado que sai de surpresa, mas, nesse caso, ele nem anunciado foi. Então, não tinha nenhuma expectativa sobre o que iria acontecer com esse jogo. O caso do Hi-Fi Rush foi exatamente esse. Do nada, ele apareceu num trailer e, do nada, tava pronto pra jogar. Mostrando que aquela tentativa de promover mais o Game Pass tava dando realmente muito certo, porque eu vi pessoas assinando o Game Pass, sabe, naquele tempo de experimentação e coisa do tipo, pra poder jogar um jogo como esse. E, de fato, ele é um jogo excelente. Como que é o Hi-Fi Rush? Primeiro que tu olha pra ele, tu percebe que o jogo é muito colorido. E a sensação que eu tive no primeiro momento era que ele era uma espécie de, digamos assim, uma visão meio Nintendo de um Devil May Cry da vida. Porque você tem aqui o Kai, que basicamente fica jogando e lutando com uma guitarra. A arma dele é uma guitarra. E o jogo tem o elemento de ritmo e uma trilha sonora ótima, apesar de que, quando eu joguei em live, ele tava com a trilha sonora ilimitada, porque, se não, toma um flag e um strike de direito autoral. Esse jogo, ele tem um elemento de combate que é muito mais rítmico, tanto que você vai ver alguns círculos, algumas menções, que vão fazer com que você melhore seu combo por causa do ritmo da música e tudo mais. E ele foca muito nesse lado musical mesmo. É assim que o jogo funciona. Ele tem uma dublagem excelente e o visual que realmente é bastante lindo. Tanto que eu, assim, minha opinião, esse jogo poderia ser facilmente ser lançado direto para uma Nintendo. Se fosse um jogo exclusivo da Nintendo, por exemplo, eu não ficaria muito surpreso. Até porque ele tem essa vibe toda. A Microsoft Xbox, ela expandiu muito na geração do 360, que provavelmente você deve ter jogado bastante essa geração, principalmente no Xbox. A maioria dos jogos mais populares do Xbox 360 são jogos de tiro. Teve os Call of Duty que tiveram conteúdo exclusivo na plataforma Xbox. Também tiveram os Halos. Mas a questão, cara, é que era jogos de tiro ultra violentos, que eram muito fotorrealistas, tentando o máximo que conseguiam naquela época. Então imagina, ter um jogo como esse é um pouco estranho, vindo da própria Microsoft. Mas eu acho que para ela é ótimo, porque ela pode diversificar e atrair mais pessoas para jogar no seu Game Pass. Eu joguei ele praticamente em nuvem. Eu não joguei no próprio Xbox. Mas você pode jogar instalando ele no seu PC e tal. E é muito bom ver que isso estava realmente funcionando. Então seria ótimo se a Microsoft investisse em um Hi-Fi Rush 2, ou até mesmo, sei lá, outros jogos que são mais dedicados a mascotes nesse mesmo nível, com essa qualidade, sabe? Peraltodes passou aí despercebido, mas poderia ter um Banjo-Kazooie, poderia ter, sei lá, uma volta do Skylanders, porque a gente sabe muito bem, né, que a Microsoft agora é dona da Activision Blizzard, então ela tem mais possibilidades agora. Esse jogo é praticamente uma mistura de vários elementos que você já viu em outros jogos. Primeiro, ele tem um elemento aqui visual, que para mim é ótimo. Tem um gráfico bonitinho aqui, que lembra muito um cartoon, do jeito que eu gosto. Ele é dublado, que é uma grande vantagem, e está tudo muito bem traduzido para português. Mas sem contar que ele também, cara, lembra aquele Devil May Cry da Vida, porque ele está com um aspecto de hack and slash, mas ele foca no ritmo. Vários momentos, você entra em batalhas, e o elemento do ritmo vai fazer a diferença para você. Onde você tem que combar, seguindo aqui o ritmo de ações, e sempre vai ter alguma repercussão ao fundo. Tipo, momentos onde você vai ficar ouvindo um bum-bum, alguma coisa assim no fundo, que vai te ajudar a acertar o combo no momento certo. E se você acertar no momento certo, você dá muito mais dano. Esse mundo futurista aqui brinca com vários elementos cyberpunk, e ele conta a história de uma empresa chamada Vanderlei Technologies, que é uma empresa de avanço tecnológico bastante importante no mundo desse jogo, que desenvolveu várias tecnologias relacionadas à robótica, e criou um sistema onde cada uma das pessoas no mundo pode ganhar sua própria prótese altamente avançada. Assim, ela fica conectada diretamente ao seu sistema de cerebral neural, resolvendo praticamente todos os problemas de traumas passados que cada uma das pessoas pudessem passar. Só que isso foi além. Algumas pessoas até mesmo estavam lhe entrando e colocando próteses sem precisar, só porque a promessa de usar uma prótese como essa, pois elas ganhariam uma nova vida com essas novas próteses. E o nome desse projeto que eles acabaram desenvolvendo é o Projeto Armstrong, que é uma iniciativa para poder chamar pessoas com deficiência e dar uma nova vida. Isso acabou ganhando muito propaganda e marketing com referências a vários influenciadores e celebridades desse mundo. O problema é que nem todo mundo acabou dando muito certo, porque é aqui que aparece o nosso garoto Shy, o primeiro defeito dentro do programa Armstrong. Bem-vindo, candidato, ao Projeto Armstrong. Tecnologia perfeitamente combinada ao corpo humano. Juntos melhoramos vida. O CEO da Wanderlei Tecnologia, Kale Wanderlei! Que dia histórico! Vocês que já são os melhores de todos serão ainda mais. Graças às nossas melhorias robóticas, a Wanderlei sempre ajudou os desvalidos. Agora todos vocês do Projeto Armstrong mostrarão ao mundo o quanto vocês podem ser especiais. Agora vão! Uma vida melhor espera por vocês. Eu tô com ele! Nossa especial! Acho que me chamaram ali... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Melhor, sem erros e sem defeitos. Mas que porcaria. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.